Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos mais um dia. Pessoal, neste vídeo eu trago a vocês uma excelente notícia. É notícia boa que vocês querem? Pois bem, nesse vídeo eu tenho notícia maravilhosa para trazer a vocês, então não saia do vídeo, fica comigo até o final para que você não perca nenhuma informação, ok? Eu só vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal. Eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos os aposentados, pensionistas, servidores, pessoas com deficiência. Então, neste canal eu tenho certeza que você ficará muito bem informado. E também peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Já solta o joinha para que você possa fortalecer o canal, fortalecer o meu trabalho e sobretudo ajudar nas notificações dos nossos inscritos, ok? Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos lá pessoal, vamos falar sobre essa excelente notícia, vitória dos aposentados. Exatamente isso que eu trago para vocês. É uma luta que nós estávamos travando com o STF há muito tempo, há muitos anos. Nós estamos lutando por esse direito aos aposentados. E hoje, no dia de hoje, saiu essa excelente notícia, essa decisão no STF a favor dos aposentados. Como é difícil a gente ter uma vitória, não é verdade? Mas sempre é muito bom lutar, faz toda a diferença. Por isso pessoal, eu sempre peço a vocês, desistir não faz parte do nosso vocabulário, não faz parte da nossa vida. Desistir jamais, pelo contrário, sempre continuar lutando, sempre buscar pelos nossos objetivos para que realmente a gente consiga sempre a vitória, tá? É sofrida? Sim, é sofrida. Demora? Demora? Demora. Mas ela sai, chega um momento que ela sai. Eu estou falando com vocês sobre a revisão da vida toda. Gente, demorou, não é verdade? Olha há quanto tempo nós estamos esperando o julgamento no STF. Faltava apenas um voto de apenas um ministro, o Alexandre de Moraes. Pois bem, essa demora toda valeu a pena, porque o ministro Alexandre de Moraes votou favorável aos aposentados. Nós estávamos com o placar empatado, 5 a 5. E no dia de hoje, o ministro Alexandre de Moraes desempatou, deu seu voto favorável. Ele que foi a favor dos aposentados, a favor da revisão da vida toda. Eu vou explicar para vocês o que significa a revisão da vida toda, para que vocês possam entender. Muitas pessoas têm processos na justiça, processos em andamento, que estavam aguardando o parecer do STF. Pois agora vai sair do papel, vai realmente acontecer, tá? Gente, a revisão da vida toda é o seguinte. Muitas pessoas tinham altos salários, tá? Antes de 1994. É o seu caso? Coloca aqui nos comentários se você teve altos salários. Se você teve altos salários, você teve alta contribuição para o INSS, ok? Você não contribuiu com o mínimo, não. Se você tinha altos salários, você contribuiu muitas vezes com o teto do INSS. Mas sabe o que acontece? O INSS não considera essas contribuições. Antes de 1994, o INSS não está considerando essas contribuições. E aí o que acontece? Muitas vezes depois, com o passar dos anos, você acabou contribuindo menos com a Previdência. E com isso, as suas altas contribuições são descartadas pelo INSS. Fazendo assim com que a sua aposentadoria, ó, fique pequenininha, tá? Mas com a revisão da vida toda, será possível incluir estas contribuições. Com isso, pode aumentar o seu salário, tá? Para que vocês possam ter ideia. Tem pessoas que, por exemplo, antes de 1994, contribuíam com o teto. Depois, com o passar do tempo, né? Passaram, por exemplo, a contribuir somente com o salário mínimo. O que aconteceu com essas pessoas no momento de se aposentar? Se aposentaram com apenas um salário mínimo, para sua surpresa. Por quê? Porque as suas altas contribuições, que foi antes de 1994, o INSS simplesmente ignora. É como se não tivesse contribuído. Simplesmente são desprezadas, tá? Com isso, essa pessoa tem o direito à revisão da vida toda. Tem o direito de ter estas contribuições no seu cálculo, tá? No cálculo para aposentadoria. Gente, vocês já imaginaram hoje, por exemplo, você que recebe um salário mínimo e você tiver direito à revisão da vida toda, passar a receber 4 mil reais, 5 mil reais, por conta da revisão da vida toda, fora, fora os atrasados. Eu não estou nem contando os atrasados, né? Muitas pessoas terão uma bolada para receber, muitos terão direito. Coloca aqui nos comentários, gente, qual a opinião de vocês, se vocês estão felizes com essa vitória do aposentado. É como eu falei, sempre é muito difícil, né? Para o aposentado, tudo é muito difícil. Para o aposentado, para o pensionista, tudo é muito difícil. Mas as coisas estão começando a mudar. Uma delas é essa vitória no dia de hoje. Nós estávamos aguardando essa decisão desde o ano passado. O ministro Alexandre de Moraes, desde junho do ano passado, estava para dar o seu voto e até agora não tinha acontecido. Mas no dia de hoje, agora está definido pelo STF, pessoal. Vitória dos aposentados. Então, eu vou pedir a vocês que comente aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião, se você tem direito à revisão da vida toda. Eu estou extremamente feliz, muito feliz mesmo, que os aposentados pela primeira vez teve o reconhecimento na justiça. Dessa vez, os nossos aplausos, os nossos parabéns ao STF, que realmente enxergou, valorizou o aposentado, fez com que o aposentado tivesse o seu direito garantido. Afinal de contas, vocês contribuíram, não é verdade, gente? Não é algo que vocês estão pedindo favor, vocês estão pedindo uma ajuda. Não, pelo contrário. É algo que o aposentado contribuiu para a Previdência Social. A Previdência Social recebeu aquela contribuição. Então, por que o aposentado não ter o direito de cálculo, não é verdade? No momento de se aposentar, por que não? Sim, tem que ter o direito sim. Então, a revisão da vida toda agora é uma realidade, gente. Não é mais aquela história, Será que vai sair? Não, agora já é uma realidade. Você pode contar com a revisão da vida toda. Eu vou pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, mandem ao maior número de pessoas. Vamos espalhar essa notícia para que mais pessoas fiquem felizes, para que mais pessoas fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo e de todas as vitórias que começou a surgir no ano de 2022. Começamos o ano, hein, gente? Atenção! Começamos o ano com a primeira vitória. Vai vir mais! Se Deus quiser, teremos mais vitórias. Mas, para isso, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você esteja engajado, esteja realmente lutando por todos os nossos objetivos a favor do aposentado e pensionista, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês, ok? Muito obrigada! Parabéns, aposentado! Muito bom! Muito feliz por tudo isso que está acontecendo, tá certo? Agora você compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!